Pessoal, Fábio Marchione, canal Golden Pass. Gente, a quarta geração, a quarta geração da família Stokeby mudou da Dinamarca para os Estados Unidos e lançou uma linha de tabacos comemorativos, a 4th Generation. A mistura de hoje, ela homenageia o fundador da Stokeby, um tal de Eric Stokeby, nascido em 1855. Bom, pela data, vocês já sabem, né? É a 1855 da 4th Generation. Vamos ver? Gente, em 1882, olha só, 82, um cidadão chamado Eric Peter Stokeby abriu sua fábrica de tabacos e loja na cidade de Odense, na Dinamarca. E foi trabalhando, trabalhando. A terceira geração da família, já comandada por um cara bem conhecido, o Peter Stokeby, inaugura, lá na Dinamarca, essa famosa linha de tabacos, né? A Peter Stokeby. Com excelentes misturas, tabacos de altíssima qualidade. E ficaram muito famosas e começaram a ser vendidas no mundo todo, sabe? Aí, a quarta geração mudou-se para os Estados Unidos. Mudou da Dinamarca para os Estados Unidos. E sob o comando do Eric Michael Stokeby. que, em 2012, imagina, em 2012, ele resolveu comemorar a trajetória da família, a história da família Stokeby, né? No mercado de tabaco. E quis lançar para o mercado norte-americano, para mostrar um pouco da herança do trabalho da família. E chamou essa linha de fourth generation, quarta geração. Cada um dos blends dessa linha da fourth generation tem um número, né? E esse número, ele está ligado a, assim, vamos dizer, a fatos relevantes que lá o Eric Michael, né? Entendeu, ou seja, fossem fatos relevantes da família Stokeby, né? A 1882, né? Que é uma inglesa, ela comemorou o ano em que o Peter Stokeby funda a sua primeira loja. Esse tabaco a gente já viu. Ó, tá aí. E você não viu, dá uma olhada, que é bem interessante, o tabaco é bem interessante também. A 1897, ela é uma aromática de mel e baunilha, né? Que comemora a data do nascimento do filho do Peter, o Eric Paul, né? Que é a segunda geração. Já o 1931, gente, é data pra caramba. Já a 1931, ela comemora o nascimento do Peter Stokeby. A de 1957, ela comemora a data do nascimento do próprio Eric Peter Stokeby, né? Que é filho dele. Bom, a de 1966, ela marca o nascimento do irmão do Eric Peter Stokeby, do... como é que é o nome do caso? Do Lars Christian Stokeby. A 1982, é... comemora os 100 anos da família Stokeby no mercado de tabacos. E a 1855, né? Que a gente vai ver hoje, a segunda data mais antiga, que é um Straight Virginia, ele comemora o nascimento do, então, bisavô, do seu bisavô, o Eric Peter Stokeby. Os caras têm tudo o mesmo nome, viu? Não tem criatividade nenhuma. Bom, reclamações à parte, é uma confusão de data, gente, uma confusão de data, mas reclamações minhas à parte, ó, ajuda bastante a gente aqui, valeu. A ficha técnica. O nome do produto, então, é 1885, da linha Fort Generation, do Eric Peters Blend. A manufatura, STG, Dinamarquesa, Scandinavian Tobacco Group, e o Blend, é um Straight Virginia, são virgínias puros. Tabacos, portanto, só virgínia. Ela não é aromatizada, o corte, é um Ready Rubber, é um Ready Rubber. E a lata, é essa latinha aqui, nossa, que a gente já conhece, de 50 gramas, essa comum aí, que a gente conhece. Na lata, gente, não diz nada, a não ser aqueles malditos avisos, e o nome da própria mistura. Bom, pesquisando um pouco, eu acabei encontrando uma, uma descrição, que eu gostei, e vou dizer para vocês. Diz assim, que esse tabaco, Dinamarquês, é um Ready Rubber de Virgínias. É uma mistura de Golden Virgínias, sem qualquer aromatização. O bisavô do produtor, Eric Peter Stokeby, era reconhecido por sua preferência, de tabacos naturais, e sem aromatização. E, portanto, 1885, o ano que ele nasceu, foi o nome que deram, em sua honra e memória. Legal, né? Eu gostei dessa, dessa definição. Dá uma olhada no tabaco da bandeja. Tabaco for Generation, 1855, do Eric Peter Stokeby Bland. Gente, vamos ver isso aqui. Olha só. Vamos abrir a latinha. Esse barulhinho é bom, né? Vamos ver. Olha só. Olha isso, gente. Papelzinho. Gente, olha o perfume desse tabaco. Olha isso. Ele está bem, está com umidade maravilhosa. Olha isso. Ele, para mim, o que ele mostra aqui, é um ready rubbed. Esse corte, isso aqui foi um flake um dia, mas já está vendo? Os tabacos foram prensados, mas depois foram desmontados para serem embalados. Então, ready rubbed. Bom, gente, aqui são virgínias. Virgínias prensados, né? Eu imagino que aqui tem alguns tipos de virgínia. Eu vejo tons mais claros, tons médios e tons escuros. Então, deve ser uma composição de vários virgínias. A umidade, como eu falei, olha isso, gente. Está perfeito para ir para o fornilho. Então, esse é o Eric Peter Bland For Generation 1855 produzido pela Scandinavian Tobacco Group. Minhas impressões. Abrindo a latinha, o aroma. Olha só, gente. Abre a latinha, tira papelzinho, cai o tabaco, um pouco sempre cai. Bom, olha, o que você percebe, não é a virgínia, né? É um aroma gramíneo. Ele é ligeiramente cítrico, sabe? E tem um pouco de notas assim. Ele tem uma madeira, ele tem uma terra mais ao fundo, sabe? E o que é interessante é que, de fato, ele tem uma vereda para o adocicado, sabe? Você vê no aroma aí, você já sente. Aquela coisa que eu falo que é aquele adocicado de pudim, sabe? São virgínias muito perfumados, muito perfumados. É bem gostoso o aroma, o aroma natural do tabaco que é bem legal. E o sabor? Espera aí que eu vou fechar essa latinha. O sabor. Gente, eu vou tocar fogo antes no meu cachimbinho. Espera aí. O sabor. Mas antes de falar no sabor, gente, olha que bonitinho. Eu gosto muito de cachimbo Savinelli, né? O primeiro cachimbo que eu fumei na vida foi um Savinelli. Então eu tenho um certo... Eu tenho uma relação meio romântica com o Savinelli. Esse daqui é muito bacana. Ele é o Savinelli, ele tem o logotipo do Savinelli aqui na frente, tá vendo? Dá pra ver? Ele é bem bacana. Ele fuma muito bem esse tabaquinho aqui, esse cachimbo aqui. Hum. Olha. É um tabaco muito cremoso, sabe? Bem cremoso mesmo. E você logo nota as notas mais adocicadas do Virgínia, sabe? Ele tá logo, você percebe. Ele tem um fundo. Claro que você vai sentir um pouco de madeira, um pouco de terra, mas esse mais adocicadinho é o que tá mais à frente, sabe? O retrogosto... Você nota essa cremosidade no retrogosto e você percebe também um ligeiro tostado, sabe? E ele deixa... Sabe aquela sensação de refrescância do Virgínia? Aquela sensação que enche assim a boca? Ele deixa bem essa sensação. Porém... Hum. Não é um retrogosto muito persistente, não. Ele deixa aquela sensação, mas ela logo se esvai, sabe? E uma outra coisa muito interessante que eu percebi nos vários fornilhos que eu fumei desse tabaco é que assim... A fumada é muito igual, né? É só a Virgínia, então a fumada é igual do começo ao fim do fornilho, sabe? Ela não muda. Hum. E a queima? Bom, o corte, como vocês viram, no tabaco da bandeja, gente, é uma maravilha. você pode até deixar aquele... Você pode enfiar o Red Rubber já direto no fornilho, você pode até desmanchar ele mais. Você pode escolher, eu acho que não faz muita diferença. Mas, em ambos os casos, ele vai acender com grande facilidade. Ele é um tabaco que queima rápido. Ele queima, não. Ele acende rápido. E ele queima de uma forma bem homogênea, sabe? Aqueles tabacos que queimam bem durante a fumada, sabe? Hum. Hum. Fábio, vai precisar relite? Vai. Ah, e um ou dois, mas não é um tabaco que apaga com muita facilidade, não. Você vê, eu tô aqui falando, tal. Ele tá, ele tá, ó. Acesaço, né? Agora, é aqueles tabacos que você precisa manter cadência. Se você mantiver a cadência, gente, ele não vai esquentar o fornilho, ele não vai incomodar, na língua, ele vai ser um tabaco muito tranquilo de fumar. Se você apertar, eu não preciso dizer, né? Aí, a chance dele te encher e de esquentar o fornilho é grande, porque é só virginia. bom, assim, minhas impressões gerais, é um tabaco assim, é um tabaco de média pra leve, vai, em termos de intensidade de sabor, de corpo, de nicotina. É um tabaco um pouco abaixo da média, assim, sabe, em termos de intensidade. Ele, ele, sinceramente, assim, eu achei ele muito fácil de fumar, muito fácil, um virginia, super tranquilo de fumar, né? E os aromas, como eu falei, gente, é um aroma nítido de um virginia mais prodocicado, sabe? Ele caminha prodocicado. E tem essa, e tem essa refrescância, essa sensação que dá na boca no retrogosto, que ela parece que refresca, sabe? Eu achei bem interessante, embora, como eu disse, não é muito persistente, não, ela se esvai com rapidez. Já os sabores, é como eu falei, tudo muito cremoso, você vê que é um tabaco que tende mais para o adocicado, sabe? E, 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 assim, tem a persistência que no retrogosto não é grande, mas ele é interessante. Então, assim, olha, gente, é uma fumada muito igual ao longo do fornilho, sabe? Ele, ele é um Virginia bem igual, você começa do comecinho do fornilho até o fim, é uma fumada bem igual, tendendo para o adocicado, sabe? E com, um retrogosto interessante, porém, com pouca persistência, né? Olha, o tabaco é muito tranquilo de fumar, como eu disse, a intensidade de sabor, de corpo, de nicotina, é, é abaixo do médio, é abaixo, sim, ele é muito tranquilo, fácil, o tabaco fácil, sabe? É, para mim, apesar da fumada ser igual ao longo do fornilho, eu acho que é daqueles tabacos, sabe? Você pode fumar a qualquer hora, a hora que você quiser, pode ser tabaco por dia todo, para quem gosta de Virginia, pode ser tabaco por dia todo, ele é muito, ele é muito fácil, sabe? Ele é, ele é um tabaco fácil, então, assim como eu falei, para quem gosta de Virginia, show de opção, show, eu gosto, então, eu não poderia deixar de dar, para 1885, da 4th Generation, 4, de 4 estrelas, para o meu grupo de tabacos, Virginia, legal? Então, gente, essas foram as minhas impressões sobre a mistura Straight Virginia 1885, da linha 4th Generation, produzida pela STG. E com isso, gente, eu espero o quê? É, é isso mesmo. Que nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços, e até a próxima. e até a próxima.